Nesta noite eu quero orar pela vida de cada um que se encontra neste momento, neste vídeo, ouvindo esta oração. Você que está ouvindo esta oração neste exato momento, eu profetizo na sua vida financeira que você venha prosperar, que as portas venham se abrir e que tudo que estava travado venha destravar a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu oro pela sua saúde e decreto que toda enfermidade caia por terra, que toda enfermidade saia do seu corpo neste exato momento, toda enfermidade seja neutralizado. Eu profetizo que você, nesta noite, irá receber a tua cura que tens buscado ao Senhor. Toma posse em nome de Jesus. Eu abençoo o seu lar, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua vida. Abençoo também a sua vida conjugal. Que o Senhor Jesus possa abençoar também o teu relacionamento. Que o Senhor Jesus possa abençoar nesta noite o teu casamento. Eu quero profetizar as divinas bênçãos dos céus sendo derramadas sobre a vida de vocês nesta noite, em nome de Jesus. Eu tenho a convicção e creio que a sua chegada neste vídeo aqui, nesta oração, não é em vão. Deus marcou esta noite para falar contigo e para você ser abençoado. Deus te abençoar, Deus te abençoar. Deus tem visto as tuas necessidades. Deus tem ouvido as tuas orações. Deus tem vindo o cenário que você se encontra. Mas através desta oração ele manda eu te dizer, eu estou entrando com restauração, eu estou entrando com resposta, mudança de cenários e providências se assim você crer. Toma posse em nome de Jesus, eu abençoo a tua saúde, a tua vida financeira, a tua vida conjugal, a tua vida espiritual e ministerial. Eu peço ao Senhor que ele venha continuar dando livramentos para você e para a sua casa, que nenhum mal venha te derrubar, que nenhum mal venha destruir a sua família. E que se porventura estiver algum mal causando discórdia, contenda, desunião dentro do seu relacionamento, dentro da sua família, da sua casa, eu quero repreender neste exato momento. Que caia por terra e bata em retirada em nome de Jesus, porque a sua casa, a sua vida e a sua família pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está contigo nesta batalha, Deus está te abençoando dentro dela, se assim você crer. Amém? Toma posse em nome de Jesus, eu profetizo que as janelas dos céus sejam abertas e bênçãos sem medidas venham repousar sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor que ele entre na sua vida, te fortalecendo espiritualmente. Eu peço ao Senhor, neste exato momento, que ele venha te fortalecer para você permanecer de pé. Eu peço ao Senhor que ele venha te capacitar, te estruturar, para que você saiba lidar com certas situações e dificuldades. Eu peço ao Senhor que ele te levante do futuro e faz você sentar entre os príncipes e te honrar em nome de Jesus. Deus não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te fez esta promessa, creia em nome de Jesus que ele vai cumprir. Eu abençoo de uma forma sobrenatural todas as áreas da sua vida. Creia através desta oração, receba em nome de Jesus e toma posse. Não deixe de crer, não deixe de acreditar. O Senhor não esqueceu de você. Senhor meu Deus e meu Pai, e eu finalizo esta oração nesta noite, te pedindo, abençoe o lar desta mulher, o lar deste homem. Abençoe esta pessoa que permaneceu até aqui nesta oração. Abençoe este homem, esta mulher, este adolescente, esta criança, este jovem, em nome de Jesus. Que ele venha ser próspero em tudo que ele for fazer, em nome de Jesus. Que o Senhor venha direcionar esta pessoa. Que o Senhor venha dar sabedoria para que esta mulher e este homem não venham tomar decisões precipitadas e caírem ciladas. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha iluminar a mente desta pessoa e o coração dela e dele, em nome de Jesus. Que o Senhor venha enxugar todas as lágrimas que esta pessoa tem derramado nas orações. Que esta pessoa tem derramado nas madrugadas, nas manhãs, nas noites. Que esta pessoa passa acordado, ó Pai. Deus, que o Senhor venha dar um fortalecimento. Que o Senhor, meu Deus, venha dar uma injeção de ânimo. Envie ao Senhor o teu Espírito Santo. Sim, ó Pai, o teu Espírito Santo consolador. Fortalecendo a alma desta pessoa e o coração deste homem, em nome de Jesus. Faça, meu Deus, eles continuarem na jornada e na caminhada. Porque no final deste deserto, no final deste vale, desta tempestade, há bênçãos do Senhor esperando por eles. Assim eu creio e assim eu profetizo na vida deste homem, na vida desta mulher. E eu finalizo esta oração mais uma vez profetizando que as bênçãos do soberano Senhor Deus venham repousar, cair sobre você e sobre a sua casa. Que a graça do Senhor e a misericórdia do Eterno Pai repouse sobre a vida de vocês, em nome de Jesus.